Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mais Freak do YouTube e hoje eu quero responder a pergunta Assistir anime é pecado? O quê? Então tem lá Naruto, Dragon Ball, Hunter x Hunter, Jeff Note, aí você fica Poxa, será que é pecado assistir esses tipos de desenhos? Ah, é muito legal, vamos falar a verdade Gente, desenhos japoneses, os caras são demais Eles têm um estilo e uma forma que assim, que prende A molecada assiste anime, muito A pessoa fica ali vendo e fica literalmente viciado A ponto de muitos meninos, principalmente meninos, meninas também Assim, só falar nisso, só falar de Naruto, só falar de Dragon Ball Eu já tive o meu momento onde eu curtia muito, onde eu via muito tudo isso Mas hoje, principalmente, esses dias que ficamos mais em casa na pandemia Febre, febre total Tudo tranquilo, mas todos os meus instintos me enviam sinais de completo perigo E muitos adolescentes e jovens perguntando se é pecado, é pecado A Bíblia diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 Afastem-se de toda a aparência do mal A gente sabe que em desenhos assim, muitas vezes é de boa É tranquilo, é uma história E eles têm poderes e aquela coisa toda Mas, de vez em quando aparece alusões A feitiçaria De vez em quando aparece alguma coisa relacionada a outras crenças Que não tem nada a ver com a Bíblia Aparece abertamente assim Ah, o demônio tal está vindo E eu vou incorporar o demônio pra Meu coração é pura maldade De vez em quando rola uma parada assim Então, meu conselho pra você é o seguinte Você ter o Espírito Santo Você sabe Quando você tá assistindo Não é só anime não Qualquer coisa E que você fala assim Opa Porque o crente de verdade A gente soa o alarme dentro dele Quando ele vê alguma cena Quando ele tá lendo um livro Aparece A gente fala Opa, isso aqui não agrada a Deus Isso aqui Aí você pula Você não precisa jogar fora os animes Mas seja criterioso Seja criterioso pra quê? Pra você não dar lugar Nem pra aparência do mal Não, Lucinha Isso não tem nada a ver A gente pode assistir tudo É só um desenho Não Não é só um desenho Não é só um desenho Houve um episódio De um anime Lá no Japão Isso é Você pode entrar aí no Google agora Que você vai ver Um episódio Que quando ele foi ao ar Durante o episódio Foi feita uma cena Onde O personagem Hipnotizava as crianças Naquela mesma hora Mais de 500 crianças japonesas Deram entrada Num hospital Passando mal Todas com o mesmo sintoma Daquilo que havia acontecido No desenho É uma das coisas Mais impressionantes Que aconteceu na história Inclusive o governo japonês Interviu E aquele desenho Foi tirado do ar por um tempo Era um anime Japonês Onde se jogava um feitiço E foi uma confusão Aí criou-se toda uma polêmica Pode ou não pode Deve ou não deve Deixa eu só te dizer uma coisa Existe sempre alguma influência É verdade que A maioria de nós Entra ali só para entretenimento Eu quero assistir Agora Se aparecer alguma coisa Que você fala assim Cara isso aí não tem nada a ver com Deus Então você Sai fora e Dá um Radugue Joga um fogo nisso aí E fala Sai capeta Pula a cena Ou passa o episódio E vai assistir uma de boa E se o outro também tiver coisa ruim Você Ai miserinha Aí sai Até você pegar um Que tem uma história normal Tá bom? Então você faz assim Por quê? Porque nós não podemos Expor nosso coração A coisas que amanhã Vão trazer uma influência ruim Sobre a gente Deus eu abençoo Cada pessoa que me assiste Que a gente continue Vendo Vivendo Participando de entretenimento Mas sem perder Aquele senso de obediência ao Senhor Eu abençoo cada um Cada um E eu declaro Mesmo diante de um desenho animado Nós vamos te louvar Em nome de Jesus Ah Nem Manda esse vídeo pra todo mundo Manda principalmente pra garotado Manda pra todo mundo Se inscreve no canal Ativa o sininho E passa na loja do Lucinho Pra adquirir bíblia Camiseta Muito top Muito bem Podem ir pra casa Tomar café com leite Tchau Obrigado.